Hoje vamos contar a história de uma pequena equipe italiana que completou apenas um grande prêmio na Fórmula 1, mas este grande prêmio na zona de pontuação. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP, eu sou o Will Bueno e este é mais um Pequenas Equipes Grandes Momentos. E antes de começar o vídeo, só um recadinho. Se você gosta do nosso trabalho, pense em se tornar um apoiador, que você receberá conteúdo exclusivo, como os erros de gravação deste vídeo e também conteúdo exclusivo sobre as corridas a partir da semana que vem em nosso podcast. Os irmãos Luciano e Gianfranco Pedersani, eles eram chefes da equipe Tecno. Tecno que era uma equipe que tinha sido até bem-sucedida em categorias menores, como desde o kart, como Fórmula 3 e Fórmula 2, e resolveram, claro, tentar a sorte na Fórmula 1. Mas a gente sabe que na Fórmula 1 o buraco é um pouco mais embaixo e as coisas são um pouco mais difíceis, mesmo com os dois tendo bastante know-how tanto na construção de carros quanto na construção de motores. Eles eram que construíam os próprios motores, os motores V12, também chamados de motor Tecno. E eles entraram na Fórmula 1 em 1972, só que tiveram muitos problemas, principalmente de confiabilidade do carro. Eles conseguiram se classificar em apenas seis grandes prêmios na temporada de estreia e desses seis não completaram nenhuma corrida, todos eles por quebra do carro. E, assim, cada corrida era praticamente um carro diferente. Eles faziam um carro, não dava certo, eles construíam um novo carro, não dava certo também. E foi assim que decidiram continuar para a temporada de 76 e eles contrataram ali para a última fase um piloto de mais renome. Porque os pilotos que eles tinham em 72 eram Derrick Bell e Nani Galli, que eram pilotos que não tinham tanta expressão. Então, eles resolveram contratar o neozelandês Chris Ammon, que era um piloto que já tinha um certo sucesso. Era um piloto que muitos consideram como o melhor piloto a nunca vencer uma corrida de Fórmula 1. Já tinha liderado corridas, já tinha feito pole positions e contrataram o Chris Ammon. Mas também a situação não melhorou muito, também não conseguiu se classificar para apenas quatro GPs. E um desses GPs foi o GP da Bélgica de 73. Sendo que nos outros três ele também não conseguiu completar a prova, também por falhas no carro, quebra de motor e tudo mais. E também as corridas que ele não conseguiu se classificar, sequer se classificar, foi também porque muitas vezes o carro sequer estava pronto para fazer a qualificação e aí ele acabou ficando de fora. Mas no GP da Bélgica ele conseguiu alinhar o seu carro na 15ª posição no grid. Aliás, na classificação até, eles conseguiam ir bem, chegaram a classificar até na 12ª posição. Mas na Bélgica chegaram na 15ª posição e o Chris Ammon na primeira volta perdeu algumas posições, acabou caindo para 17ª, mas ele foi indo, foi se mantendo ali, mantendo o seu ritmo, conseguindo levar o seu carro, foi ultrapassando um, foi contando com quebras de outros pilotos e cruzou a linha de chegada na 6ª posição, marcando o único ponto da história da equipe técnico. Equipe técnico, sem dúvida, um grande momento protagonizado por uma pequena equipe. Ou seja, a única corrida que eles conseguiram completar chegaram na zona de pontuação. A equipe não durou mais muito tempo, porque os dois irmãos começaram a brigar, também tiveram problemas financeiros e aí abandonaram a Fórmula 1 após o GP da Holanda de 73. Ah, e uma coisa que eu já ia me esquecendo de falar, que chama atenção também na equipe técnico, é o seu símbolo, o seu logo, que é muito parecido com uma equipe muito conhecida pelos italianos. Confere aí, veja se vocês lembram de alguma equipe da Fórmula 1, esse logo da Tecno. Então, ficamos por aqui, esse foi o nosso vídeo de hoje, nossa série pequenas equipes, grandes momentos. Se você gosta de histórias da Fórmula 1, como essa que eu acabei de contar, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E também convido vocês a conhecerem a nossa loja do Botequim aqui, onde você encontra camisetas como essa aqui que eu estou usando, entre tantas outras. Certo, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho